Olha isso aqui, muito da hora, um aventureiro muito louco 8.250 ou 95 Teta de cone 11.120 Por que que a teta de cone é mais da hora que isso aqui, velho? Qual é dessa precificação, velho? Olha isso aqui, velho, olha isso aqui Olha isso aqui, velho Quem ganha é a teta de cone, velho Por que? Por que, mano?